Olá irmãos, a paz de Jesus esteja com todos, domingo dia 14 de agosto, dia dos pais Já quero parabenizar todos os pais que nos acompanham aqui no canal E as mães também, que muitas vezes são mães e pais E nesse dia dos pais, o evangelho vem nos trazer uma mensagem Até meio contraditória com tudo isso que nós estamos vivendo Vem falar aqui de uma divisão de família Por isso é importante a gente ter a interpretação correta da palavra de Deus Para que não possa provocar confusão no meio de nós Eu vou ler o evangelho para vocês, está em Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra E como gostaria que já estivesse aceso Devo receber um batismo E como eu estou ansioso até que isto se cumpra Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo Vim trazer divisão Pois daqui em diante Numa família de cinco pessoas Três ficarão divididas contra duas E duas contra três Ficarão divididos o pai contra o filho O filho contra o pai A mãe contra a filha e a filha contra a mãe A sogra contra a nora e a nora contra a sogra Palavra da salvação Glória a vós Senhor Nossa, Santo Agostinho dizia assim, né? Que a natureza humana é boa Porque foi Deus que criou Logo, é bom Mas essa natureza se corrompeu Por conta do pecado original E a partir daí A nossa natureza é inclinada ao pecado Nós temos a concupiscência que habita em nós Que é o desejo do pecado Logo, nós somos desejosos Nossa carne, ela deseja o pecado Enquanto Deus deseja para nós a santidade Então, há uma luta sendo travada dentro de nós Que é a luta dessa busca da santidade Contra o desejo que existe em nossa carne Essa concupiscência Então, é travada ali uma luta, uma batalha E isso se estende no mundo Para aqueles que buscam viver a santidade E daqueles que querem continuar no pecado Então, existe o que? Um confronto Um combate, uma divisão Então, nós temos que entender nesse sentido O que esse evangelho vem nos trazer Quando Jesus diz Não vim trazer a paz Ele não veio trazer aquela paz Que as pessoas desejavam Que os judeus desejavam Que é aquela paz Do comodismo, do sossego Não é isso que é a paz Então, ele vai dizer Que essa paz, ela vem pelo segmento radical Da palavra A palavra de Deus Que o próprio Paulo, lá em Efésios Vai nos trazer ela Definindo ela como a espada do Espírito Então, ele diz Eu vim trazer a espada E não a paz Então, essa paz verdadeira Ela vem a partir da vivência do evangelho Da palavra de Deus Na sua radicalidade A palavra que é a espada do Espírito Então, essa espada Que combate todo o mal E nos traz a verdadeira paz Então, gente Paz é diferente de sossego Muita gente Ah, não Estou sossegado Estou na paz Não, não Muitas pessoas Podem viver num comodismo Num sossego E não ter paz no seu coração Enquanto outras Podem viver numa loucura Numa correria Mas buscando gastar sua vida Com as coisas de Deus E essa pessoa Ela tem a paz no coração Então, uma coisa é diferente de outra Então, Jesus vem o que? Ele quer nos tirar Desse comodismo Desse sossego do mundo E nos levar A verdadeira paz Que só vive quem tem Essa comunhão com ele E quando ele vem falar aqui De divisão, irmãos Divisão dentro da família E divisão na sociedade Essa divisão Ela vai acontecer Quando nós decidimos Seguir Jesus Na radicalidade do evangelho Quando nós nos decidimos Seguir por uma vida santa Lutando contra o pecado Combatendo o pecado Pode ter certeza Que nós vamos encontrar Muita resistência Principalmente com aqueles Que querem viver no comodismo Querem viver nos prazeres E no pecado Isso começa dentro da nossa casa Muitas vezes a pessoa Passa por um processo de conversão E ela vai mudando radicalmente A sua maneira de viver E ela já não se torna Mais conivente com o pecado Que muitas vezes Ela vivia ali junto também E é onde começam a aparecer Esses conflitos E começam muitas vezes Dentro da nossa própria casa No nosso trabalho Porque a pessoa Que está buscando O caminho de santidade Ela já não consegue Mais ser conivente Com o pecado Quem está na luz Denuncia as trevas Então Aonde acontece Muitas vezes Essa pessoa Começa a sofrer A perseguição Começa a haver Uma dificuldade Nos relacionamentos Por que? Quem está nas trevas Odeia a luz A presença da luz Quem está dormindo Ele no escuro Alguém acende a luz O que acontece? A pessoa Já não gosta Incomoda A luz incomoda Então nós temos que entender O que irmãos? Que a vontade de Deus É contrária A vontade mundana A vontade dos prazeres Do pecado Que o mundo nos oferece Então essas coisas São contrárias Então não dá para agradar Deus Agradando ao mundo Agradando essas situações Mundanas Então viver Nós temos que viver Sim nesse mundo Mas sendo portadores De luz Onde há trevas É isso que o Senhor Nos chama A partir desse evangelho Então nós temos que entender Irmãos Para concluir aqui Não existe meio termo Não existe ser meio cristão Assim como não existe Uma mulher que está meio grávida Ou tal ou não está O que a palavra de Deus Nos diz Lá no apocalipse Oxalá fosse esquenta Ou frio Como és morno Vomitar-te Então não dá para viver em Deus Viver no mundo Não dá para viver Buscar a santidade Vivendo também no pecado Não dá para querer ser de Deus Eu vou na missa Ao domingo e tal Mas durante a minha semana inteira Eu vivo uma vida de prazeres e pecado Não dá Ou nós somos de Deus Ou não somos Então irmãos Que possamos sim Levar a paz Para dentro da nossa casa Da nossa família A paz que vem pela palavra de Deus Que possamos ser semeadores dessa paz Que possamos ser luz Em meio à escuridão Essa paz verdadeira Que o Senhor quer nos dar A paz Alicerçada na sua palavra Um santo e abençoado Domingo a você Uma semana abençoada A toda a sua família E muita saúde E muita paz A todos os pais Que nos acompanham Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Obrigado.